Não faltaram abraços, beijos e carinho. Em um formato diferente, o Dia das Mães foi comemorado pelos alunos do programa Sol Nascente, que é mantido pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão. O programa atende a 140 jovens. Houve distribuição de cestas básicas, almoço e doces. A coordenadora do programa observa que, mesmo sem as tradicionais apresentações dos alunos, a homenagem é carregada de bons sentimentos. Diferente, mas não menos especial, não menos caloroso, não menos amoroso, porque o programa Sol Nascente, através da Assembleia Legislativa e do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão, sempre buscou atender da melhor forma possível essas famílias. São 140 crianças assistidas neste programa e que, mesmo na pandemia, nós não paramos um final de semana sequer, sempre estivemos aqui entregando as refeições, ajudando minimamente nessa situação, que nós sabemos que financeiramente ficou delicada ainda mais para muitas pessoas. Atendendo ao protocolo sanitário para evitar aglomeração, cada mãe registrava o momento ao lado do filho ou filha, recebia os produtos e deixava o local. A mãe do Luiz Gabriel lembrou que o momento de pandemia exige cuidados e o sentimento de gratidão é grande. É um momento muito importante porque, no momento que a gente está vivendo, uma ação dessa valoriza muito a família e as mães também se sentem valorizadas. Já a Maria Luzia veio com o neto Samuel, que participa do programa Sol Nascente. Apesar da comemoração ser diferente de anos anteriores, o amor de mãe supera tudo. Eu estou com a minha mãe também lá em casa, que ela tem 87 anos, que eu cuido dela. Isso é muito importante a gente se cuidar, porque a gente ama a nossa família, né? O Hélder fez questão de deixar a homenagem para a mãe, Silvia, que estava ao seu lado. Que os filhos pudessem dar mais carinho às mães que estão nessa casa, nessa pandemia, para que ela se sentize, para que ela fique em casa, seja amorosa com seus filhos, com seus amados irmãos. É essa a mensagem que eu queria dar, porque é muito bom estar com uma mãe. É como se fosse uma mulher que você ama muito no seu coração. A mãe, ela não tem palavras. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, para mim tem sido muito especial, porque eu tenho ficado muito mais com os meus filhos, né? E tenho acompanhado eles de perto. E filho, ele é bênção do Senhor. A palavra de Deus diz que filho é herança de Deus para nós. Então, eu me sinto honrada por ser mãe. A homenagem ficará marcada na lembrança de todos. Principalmente por se tratar de tempos tão difíceis diante de uma pandemia. Mas mesmo assim, diante de tamanhos obstáculos, estas guerreiras jamais poderiam ser esquecidas. Elas dão a vida pelos filhos, distribuem amor e não pedem nada em troca. E é este brilho de mãe que faz a diferença.